Por falar em aceitar, vamos ver como está a enquete. Quantas pessoas rejeitaram a salvação? Porque teve gente que rejeitou, né? Sim, 4%. 4%? Olha, bem pouco, graças a Deus. Mais de 11 mil votos. 11 mil votos, 4% não quer a salvação. Não quer a salvação, mas está de boa. Está de boa, mas 96 quer. Tá. Não, e até essas pessoas que disseram que não querem, talvez elas não entenderam a pergunta, vamos relevá-las. Todos querem o paraíso. Dificilmente, em vida, alguém diria que não quer. Mas que bom que a maioria quer, né? Eu já ouvi gente falando, não, não quero ir no céu. Os caras tocando harpa de fralda, não tem nada para fazer. Inferno que é legal, tem rock tocando. Não é bem assim, né? Boa. Boa, Vilela. Você tocou num assunto de suma importância. Você lembra que eu falei que o diabo está sendo pintado como bonzinho? Sim. Então, olha o que vai começar a acontecer. O inferno é um lugar bacana para a gente ir. É rave todo dia, toda hora. Não, se for rave todo dia, não é um lugar legal, né? Tocando aquela música chata. Não, mas aí você pega o que você gosta. O cara gosta de rave, então lá só tem rave. Gosta de rock. Lá, então só tem o que eu gosto. E lá é só prazer, lá é só custo. Aí que você se engana, meu amigo. Como que é o inferno? A Bíblia diz como é o inferno. Vamos abrir um texto bíblico pra você ver? Vamos ver. A Bíblia falando pra você. Mateus 13. É Jesus que vai falar como é o inferno. E eu não duvidaria de Jesus. Mateus 13, 1299. Ou melhor, 1300, 1300. Tá. Vamos então ler Mateus 13, 41 a 42. Isto. O Filho do Homem é esse? Isto. O Filho do Homem enviará seus anjos que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal. Tá vendo? Vai tirar todo mundo. No céu não tem lugar pra quem faz mal. E os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Tá aqui. A Bíblia está dizendo, descrevendo pra você como é o inferno. O inferno é fornalha ardente e lá só tem choro e ranger de dentes. Olha que interessante. Agora vamos ver o contrário disso. Abra a sua Bíblia aí no Apocalipse. Último Bíblia. Só pra terminar aqui. Então no reino de seu pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. Você não é obrigado a aderir, mas ouça. Van Gogh, por exemplo, dançou nessa. Cortou a orelha. Vamos pra onde? Mas é os ouvidos do coração. É claro. Tô brincando. Vamos para Apocalipse. Apocalipse. Vamos lá pro final da Bíblia. Isso, final da Bíblia. Mil. Vamos pra última página da Bíblia. 21. Apocalipse 21. Nossa. Olha, é o último livro. Tá. 21. Apocalipse 21. No céu e nova terra. 27. O que que tá escrito aí? Apocalipse 21, 27. Então nós vimos que no inferno haverá choro e ranger de Deus. Então, Vilela, antes de a gente ler, para com isso de que o inferno é um lugar bacana. O inferno é um lugar de sofrimento. O inferno não é um lugar legal. O inferno é um lugar muito ruim. O inferno, você não vai ter um pingo de alegria. Nem um pingo. É porque lá é ausência total de Deus. Ausência total de Deus. Porque aqui nessa terra, por mais que você esteja perdido, você ainda tem a Deus em você. Lá você não vai ter nada. Zero por cento de alegria. Zero por cento de paz. Zero por cento de felicidade. Lá você, quando a Bíblia diz, choro e ranger de dentes, é descrevendo para você algo cruel. Certo? Mas isso é para colocar medo nas pessoas? Não. Esse é o lugar das pessoas que praticaram o mal. Das pessoas que não quiseram seguir Jesus. Das pessoas que não quiseram obedecer sua palavra. Agora, olha o céu como que é. 21, 27. Apocalipse 21, 27. Não, desculpa. Vamos ler aqui. Aqui. 21, 4. Versículo 4. Enxugará essa? Isto, isto. Enxugará toda a lágrima de seus olhos. Olha aí. Quando você chegar no céu, ele vai enxugar toda a lágrima dos seus olhos. Tudo que você sofreu nessa terra, seus olhos vão ser enxugados. Você não vai ter mais lágrima. E já não haverá morte. Já não haverá morte. Então ninguém morre mais. Nem luto, nem grito. Nem dor, porque passou a primeira condição. Olha que coisa linda. Então a Bíblia descreve tanto o inferno quanto o céu. O que você prefere, Vilela? Céu. Sempre eu não queria. Nunca eu não queria. Na hora, isso, isso. Por quê? Veja, olha isso. Enxugará toda a lágrima. Toda. Você não vai ter um pingo de lágrima nos seus olhos. Não haverá morte. Você não morrerá. Você, olha, a dor do luto, de perder alguém. Não, você não vai perder mais ninguém. Não haverá grito. Não haverá dor. Porque passou a primeira condição. Então essa é uma grande enganação do demônio para as pessoas do mundo atual. Vem que aqui é legal. Só que vai nessa para você ver onde vai dar. E não tem mais volta. Esse é o B.O. Não tem mais volta. Aí não dá para se arrepender mais. Porque não dá para você chegar lá. Ah, eu vou ver. O demônio falou que é legal. O mundo está falando que é legal. Eu vou lá para ver o que é e depois eu saio. Não tem como sair. Esse é o B.O. É em vida que você tem que resolver. No fundo, Vilela, quem? O inferno começa nessa terra e o céu começa nessa terra. É você quem decide para que lado você vai. Não é Deus. Porque Deus já te predestinou para a salvação. Deus já quer que você seja salvo. Se você depender de Deus, o que você escolhe para mim? Só o céu, meu filho. Claro. Agora é você que vai definir se você quer vir. Porque eu não posso te obrigar. É isso que estou à porta e bato. Entendi. Ô, Léo, manda uma pergunta aí do pessoal. Enquanto eu vou ao banheiro. Tem gente aí, nos assistimos. Tem bastante gente, Frei. Tem bastante perguntas. É mesmo? Bastante perguntas. Eu separei algumas aqui, Frei. Como o papo veio se construindo, pode ser que alguns temas a gente tenha que voltar. Mas são perguntas aqui que nós selecionamos. O Matheus Mendes. Como lidar com aqueles que optam por permanecer em estado de surdez? Como o Léo citou, não é o caso do Van Gogh. Mas utilizando argumentos do tipo, você disse que a Bíblia não foi escrita pelo homem. Quem garante isso? Pode ter sido homens corrompidos e etc. Então, a pergunta do Matheus Mendes. Olha, Matheus, o nome dele? Isso. Matheus, eu diria para você que não somos nós que vamos convencer a pessoa da verdade. Eu não estou aqui hoje querendo convencer ninguém da verdade. Eu não estou aqui hoje querendo dizer para vocês... Querendo convencer. Não, não é... A verdade, ela se impõe. A verdade, ela se apresenta. A verdade é uma pessoa. Então, a verdade é Jesus. Então, o trabalho, Matheus, é fazer esta pessoa conhecer Jesus. Se essa pessoa conhecer Jesus, ela vai conhecer a verdade. Então, o que você tem que fazer? Rezar por ela. Você tem que aconselhá-la. Você tem que, à medida do possível, pregar para ela. Então, pregar, aconselhar, rezar e, principalmente, orar para que esse coração amoleça. Porque aqui que está o problema. A pessoa só vai aderir quando o coração dela amolecer. Quando ela entender que ela precisa abrir mão dos seus pensamentos, das suas mentiras e aderir à verdade. Então, rezar por ela, aconselhá-la, pregar para ela. Mas o segredo é fazer essa pessoa encontrar Jesus. Cuidado, porque a gente pode achar que temos que convencer a pessoa. Olha, então vem cá, porque tem que abrir vários livros na nossa mesa para você entender qual é a verdade. Não, a verdade é uma pessoa. O nosso trabalho é fazer o que o irmão de Pedro fez com Pedro. O irmão de Pedro chegou um dia para Pedro falando assim. Eu descobri o Messias. E aí, Pedro, não, você está ficando doido, não sei o quê. Vem ver. É isso. O nosso trabalho é esse. Venha ver o que eu conheci. E aí você vai descobrir a verdade. E quando Pedro foi, Pedro mesmo constatou que Jesus era a verdade. O nosso trabalho é 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 o trabalho é o nosso trabalho é o trabalho é o nosso trabalho é o 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 trabalho é Legenda por Sônia Ruberti